Então, hoje vamos aprender como fazer o sabor de frango de frango da Maria. Uma visão já, uma visão dos nossos ingredientes. O peito de frango, champignon, creme de leite, molho de tomate, cebola, alho, e carne. Vamos então começar picando o peito de frango, a cebola e o alho. Caso você tenha alguma dificuldade de como cortar o frango, aqui vai. Você vai cortar primeiro, tiras maiores, e depois, como eu disse, com mais ou menos meio centímetro e tirinhas mais ou menos como é. Ok? Vamos fazer isso com todo o peito de frango, que deve estar muito bem limpo, sem nenhuma gordura, sangue, osso, nada disso. Cebola, milimetricamente cortada. Vamos repetir o processo uma vez, caso você tenha alguma dúvida de como fazer. Isso. Cortar tudo na presença, assim, depois. E quando acabar, você vai pegar a faca e vai... Para que ela fique milimetricamente picada. Faça isso com todas as duas cebolas, com muita paciência. O alho eu gosto de picar em pedaços grandes, assim, porque depois eu vou espremer nesse esprevedor de alho. Caso você não tenha um esprevedor de alho, a opção é sucar num pilão, ou amassar o alho com as costas da faca. Não é muito simples. E depois, então, fazer o mesmo trabalho da cebola. Picar milimetricamente. Também dá certo. E fica um sabor bem parecido. Bem, desde já, me desculpa esse barulho que está lavando o meu pernado. Tando tudo preparado, então, vamos colocar azeite na panela. Claro que aí, você tem um azeite muito melhor. O frango. E também a cebola e o alho que eu vou ter que largar a câmera para colocar. Como eu disse na receita, coloque também uma colherzinha de curry para que o frango já vá pegando o saborzinho do frango. Então, aqui nós temos o frango, a cebola, o alho e o caro. Vamos colocar agora também um pouco de sal. Mas não muito. Principalmente, se você for usar o molho pronto. Porque o molho pronto já vem com um pouco de sal. Então, não devemos forçar muito o sal. Maravilhoso! Maravilhoso! Ok. Isso nós vamos fritar muito lentamente, sem nenhuma pressa, sem nenhuma ansiedade, com um fogo muito baixo. Até que fique tudo bem fritinho. Porém, sem deixar torrar nada. Nem a cebola, nem o peito de frango. Deve ficar bem branquinho, a não ser pelo cano. Ok? Então, vou continuar nesse processo e a gente já volta. aproveite também para ir separando as carlinhas que sejam grudadas. Ah lá, então. Depois que está tudo bem fritinho, calmamente, nós vamos colocar uma mista norte. E mexer de novo. Vamos colocar um pouco de água, para que esse molho afure e o sabor fique bem grudado no frango. Bom, agora nós vamos deixar esse molho afurar de novo, com muita calma, até que seque quase toda a água e fique tudo bem consistente. Ok. Nessa consistência, então, como pode ver, não tem muito caldo. Bem consistente. Nós vamos, então, desligar o fogo e deixar descansar com a tampa fechada por uma ou duas horas antes de finalizar o quente. Então, nessa fase, agora que já está frio, já descansou um tempo, já pegou o sabor, nós vamos colocar, então, o champunhão. Vamos mexer de novo. Vamos religar o fogo e deixar cozinhar mais um pouquinho. E virar, então, agora a parte final do prato, que deve ser feito já na hora de servir. o creme de leite. Vou tornejar. Vamos lá, então, colocar o creme de leite. E agora vamos mexer e esperar que tome consistência e cor. Enquanto isso, eu preparo o prato com os acompanhamentos ou contorno, como vocês dizem. e que deveríamos, então, fazer a correção do curry colocando o restante do curry para que fique com a cor correta e também o sabor exótico que o curry dá ao prato. É o ingrediente principal, na verdade. Eu costumo muito de fazer o arroz informado para esse prato. acho que fica muito simpático. E agora, então, vamos colocar o estrogonofe assim. Ok, agora colocamos, então, o estrogonofe, leve bichinho em cima do arroz. Um prato bem servido, assim, digamos, um rapaz como o estéfano. E ainda, para completar, as fritas, que pode ser também, como eu já falei, a batata palha ou até o purê de batata. Vamos, então, saborear esse prato. Bom apetite!